Não rejeite o que vai ser falado nesse vídeo, porque nesse vídeo tem um recado muito importante de Deus para a tua vida. Tem uma pessoa que está aqui que o Senhor está querendo te resgatar. O Senhor está querendo te chamar de volta, de volta para casa, de volta para a presença dEle. Não é sobre igreja, não é sobre placas de igreja, não é sobre templos de quatro paredes, mas é para a presença de Deus. É para debaixo das asas do Altíssimo, é para esse lugar que Jesus te chama. Eu estou aqui hoje no local onde Jesus foi crucificado. Esse é o Gólgão. Nesse lugar, o nosso Cristo foi crucificado. E naquele grande dia, Ele conquistou algo para você. Ele conquistou para você a tua salvação. Ele conquistou para você a tua cura. Ele conquistou para você a restauração da tua vida. Então, não rejeite mais. Não adie mais. É tempo. É tempo de você estar no lugar onde Jesus te chamou para estar. É tempo de você chegar no lugar onde Jesus tem há muito tempo dito para você chegar. Então, vem para a casa do teu Pai. Hoje, eu quero te lembrar que Jesus fez um sacrifício por mim e por você. Quem sabe você foi chamado quando você era criança, quando você era adolescente. Mas muitas coisas aconteceram na tua vida e te fizeram desviar do propósito de Deus para você. Muitos problemas, muitos traumas, muitas dificuldades. E realmente, muitas vezes a vida nos leva por caminhos que não eram os caminhos que Deus havia planejado para nós. Mas o Senhor está usando esse vídeo para te dizer, volta. Volta para aquilo que eu sonhei para você. Volta para aquilo que eu planejei para você. Eu quero, nesse momento, aqui diante desse local onde o nosso Cristo sofreu tanto. Aqui diante desse lugar onde o nosso Cristo foi moído. Mas hoje nós olhamos esse lugar. E não nos causa mais dor nem tristeza. Porque nós sabemos que ao terceiro dia Ele triunfou. Ele está vivo. E Ele vai tocar na tua vida agora. Você crê? Pai, eu te peço agora. Toca na vida de cada pessoa que ouve a minha voz agora. Jesus, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés. Eu peço que o Senhor vá tirando cada trauma. Eu peço que o Senhor vá tirando cada dor. Que o Senhor vá derramando do teu remédio sobre as feridas. Feridas recentes, feridas antigas. Eu peço que o Senhor vá abençoando, meu Deus. A vida era essa pessoa que estava tão distante do teu propósito. Tão distante do teu plano. Tão distante daquilo que o Senhor planejou para ela, Jesus. Que ela tenha forças agora para voltar. Assim como o filho pródigo se levantou e voltou para a casa do Pai. Eu digo que essa pessoa terá forças de se levantar e voltar para a casa do Pai. Porque o Pai está esperando por ela. Eu digo, o Senhor espera por você. Não adie mais essa volta em nome de Jesus. Você recebeu essa palavra? Você recebeu essa oração? Deixe o seu nome aí nos comentários que eu quero continuar orando por você. E se inscreva nesse canal que é um canal de bênçãos para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Mais uma coisa. Seja usado por Deus agora. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você tiver nos grupos. Compartilhe agora em nome de Jesus. Deus te abençoe.